Bom dia! As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para trazer uma mensagem de fé, de esperança e de amor ao seu coração. Quero ler o Evangelho de João capítulo 4 e os versículos a partir do 46 que diz Então Jesus lhe disse, se não vir de sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E ele creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. O que eu quero passar para você aqui com essa mensagem é que você precisa ter a certeza do seu milagre. Aquele homem, aquele oficial, estava com seu filho doente em Caparnaum, mas ele vai até o Senhor Jesus lá em Galiléia para justamente pedir para Jesus curar seu filho e ir até a sua casa. Quando ele chega lá, o Senhor Jesus disse, se você não ver sinais e milagres, não crereis. É preciso ver. E aí o Senhor Jesus disse para ele, se você não ver sinais e milagres, não crereis. Ele disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Por que ele disse isso? Porque não era necessário ele ver alguém recebendo ali a cura, para ele acreditar que Jesus Cristo podia curar o filho dele. Então ele já chegou ali crendo, ele já chegou ali confiando, ele já chegou ali crendo com a certeza de que Jesus Cristo ia curar o filho dele. Eu digo para você agora, você precisa ter a certeza do seu milagre. Você precisa acreditar que o milagre vai chegar na sua vida, que a bênção do Senhor vai acontecer e de que tudo que você precisa vai acontecer, vai chegar, porque o Senhor é poderoso para fazer o milagre na sua vida. Então se você precisa alcançar uma bênção, a cura, a prosperidade, a transformação, a libertação na vida de alguém, então você precisa ter certeza do seu milagre. Porque quando você tem a certeza, você vai buscar, você vai buscar crendo, você não vai buscar para fazer um teste, eu vou ver se vai dar certo. Não, você vai buscar na certeza, vai dar certo. E aí você pode até falar, eu quero, eu confio e eu vou conseguir. Eu vou alcançar o meu milagre, eu vou alcançar a minha bênção, porque eu tenho fé, eu tenho a certeza de que o meu milagre vai chegar. Então eu passo para você essa mensagem. Você precisa ter certeza do seu milagre. Você não pode duvidar, você não pode deixar com que a dúvida entre no seu coração. Pelo contrário, você tem que vencer a dúvida com a fé. Você tem que vencer a insegurança, a incerteza, justamente confiando pela fé no Senhor Jesus Cristo. E aí você vai buscar, você vai à igreja, você vai orar, você vai buscar ao Senhor através de suas orações. E tenha certeza de que o seu milagre vai chegar e de que vai dar tudo certo. Então que esta semana seja uma semana de muitas bênçãos na sua vida. Tenha certeza que esta semana você que está doente vai receber a sua cura. Você que está desempregado vai receber o seu emprego. Você que está precisando de uma resposta de Deus, acredite, o Senhor vai te dar a vitória e a resposta que você precisa. Acredite e não duvide. Creia no poder de Cristo e tenha certeza de seu milagre. Não se esqueça, seja cristocêntrico, vá à igreja, sirva a Deus, busque ao Senhor e a sua vida vai mudar. Que Deus abençoe a todos e que todos tenham um excelente dia, uma excelente semana para a glória do nosso Deus. Deus os abençoe. Amém. 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 Amém.